Salve fia, salve fio, esse nego véio vem trazendo essa mensagem e gostaria que a fiarada toda prestasse muita atenção até o final da prosa desse nego véio, eu me falo essa mensagem pra vocês com um desejo sincero de que você encontre a felicidade em sua vida, acredito que a felicidade fia e fio, é algo que todos nós buscamos, não é mesmo? Embora possa parecer um objetivo distante ou ilusivo muitas vezes em algum momento, acredito firmemente que é possível alcançá-la sempre, para encontrar a felicidade é importante começar por si mesmo fiarada, dedique um tempo para se conhecer verdadeiramente, para entender seus desejos, paixões, valores, descubra que realmente importa para Sunset na vida e tome a medida para perseguir esse objetivo fiarada, lembre-se de que a felicidade não está apenas em grandes conquistas, mas também nas pequenas coisas do dia a dia fiarada, aprecie as pequenas vitórias, encontre alegria nas experiências do dia a dia e aprenda a viver o presente, outro aspecto fundamental para a felicidade é cultivar relacionamentos saudáveis, cerque de pessoas que te apoiam, te inspiram e faz Sunset se sentir bem, compartilhe momentos de alegria, amor, paixão e tudo que o amor passa para você com aquelas pessoas que estão ao seu redor, lembre-se de que a conexão humana é uma fonte poderosa de felicidade e bem-estar, além disso fia e fio, cuide desse meme em todos os níveis, no corpo, no mental e o ser emocional fio, pratique o alimente e faça uma vida mais saudável com você, com a cabeça e o corpo, dê importância a saúde mental fiarada, buscando momentos de tranquilidade, meditação, permita expressar suas emoções, seja através de qualquer coisa fia, de falar, de cantar, de muitas vezes soltar esse nó na garganta que essa fiarada tem, não é mesmo? Não se esqueça de buscar um equilíbrio saudável entre o trabalhador e a sua vida, dedique tempo para descansar também, viu fio? E fia, se divertir e fazer as coisas que te trazem prazer, valorize suas paixões, pois eles podem ser uma fonte inesgotável de felicidade e satisfação, por fim, lembre-se de que a felicidade é uma jornada, não um destino final, ela pode estar presente nas pequenas coisas do cotidiano fiarada, e também nas conquistas significativas, seja gentil com si mesmo, perdoe pelos erros e aprenda com eles abrace a vida com gratidão e otimismo fio, mesmo diante de desafios, acredite em si mesmo e nunca deixa de buscar a felicidade a cada momento, esse negro velho, deseja sinceramente que Sunset se encontre a felicidade que merece fiarada, que sua vida seja repleta de sorriso, amor, realizações, lembre-se de que você é merecedor e merecedora de toda a felicidade do mundo, acredite em si mesmo e nunca desista de perseguir seus erros, com o carinho amado de todo esse negro velho, pai João de Angola, a chefe.